Música Salve galera, tudo beleza aqui com vocês, eu sou o Dan, seja bem vindo ao nosso canal DanVanJoga Hoje vamos falar sobre a react, onde pensa antes sexo, tá pra lançar o ano que vem, tá Antes de mais nada, primeiramente eu quero desejar um feliz natal pra vocês Que Deus abençoe a todos vocês, a sua família, que essa semana é maravilha pra nós, tá galera E boas festas pra você também E vamos lá, sem enrolação, bora lá É isso, a gente vai reagir junto com vocês, tá Vamos lá, por, no, grab play Vamos lá É isso Eu tô muito empregado nesse jogo, eu nem penso onde eu sei, é de jogo estratégia RPG, vamos lá Aparentemente os gráficos tá bonito também, tá, tá muito bonito mesmo E a gente pode observar, isso daqui é, game play, tá Parece que a gente vai poder jogar com a, várias sagas, tá, tanto o, é, pequeno e agora, é, na verdade a dona sessio e um pouquinho adulto Então a gente pode ver lá, as roupa que eles estavam usando, é diferente também Depois da, aquela saga lá do Asse lá, pra quem não lembra, que o Asse morre na mão dele em Ilensof e ficou acho que uns dois anos treinando Aí eles ficam um pouco bastante forte, ó, a gente vai ter a história, a batalha e a aventura Bem interessante mesmo Ó, essa área tá bonito mesmo, eu falei pra vocês A exploração deve ser muito bacana Aí ó, RPG é oportuno Vai ter puzzle também Que a gente tá vendo E vai até em português, tá galera Ah, vai ter uns bestiar aí incrível Ah, vai ter uns bestiar aí incrível Parece que a gente vai ter que caçar esses cubos aí Ó Ó Gostei, 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 gostei mesmo É, tá precisando contar o barco também É Ó Ó Ó Celeram a gente vai explorar Celeram a gente vai ter um quadro de um 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 Ah Uh Ah Tô Crocodino Nossa Vai ser muito interessante Boa Ah, vai ter uma combinação nos poderes Nossa, eu pensei que era cena, mas era gráfico mesmo Agora a gente vai ver a batalha do combate Ah, vai ter uns monstros também que a gente vai poder ver Bem interessante essa aí Certo Ah, vai ter tipo de É, uns pontos fracos que a gente pode observar Ah, tá vendo, ela tá mostrando aí Oh, bem interessante mesmo Bateu as skins, habilidade deles especiais também A animação tá muito legal, eu gostei muito Para uma batalha mais fluida Além disso, as escenas dramáticas Featuring eventos uníquos para um mundo de One Piece Vai ocorrer à random Para criar situações de combate inesperadas Que trazem mais profundidade a cada batalha Essas escenas dramáticas são muitas missões durante a batalha Como usar um personagem específico para derrotar um inimigo Em um sistema de combate em um sistema de combate Ah, vai ter um, a transformação deles também E agora vamos ver a aventura É, deixa eu só adivinhar um pouco aqui Aí fica mais fácil, legal Beleza Beleza Ah, a gente vai poder levar o barco também Nossa, estamos olhando a marinha, mano Ah, a gente vai poder jogar com todos os personagens também Legal, isso daí Só alguma coisa que faltou um personagem Porém, essa mudança foi além de diferenças cosméticas Como cada personagem também tem seu próprio campo de atividades uníquas Que podem ser usados para avançar a linha de história Em adiante, os personagens podem usar vários itens E os itens podem ser diferentes, dependendo do que você quiser Por exemplo Luffy pode usar o Gumball e o Gumball E o Gumball e o Gumball E o Zoro pode cortar por caixões de pedaço de pedaços de ferro para coletar os itens Também, o Sanji pode encontrar ingredientes raros para a cozinha escondido no terra E o Nami pode encontrar o pedaço descoberto Esses exemplos são uma das razões por que nós encorajamos os jogadores Terem uma vez que os jogadores estão indo para Além do que o switch entre os personagens O Odysee também permite os jogadores de jovens Eles especificam cada tipo que eles vão poder fazer Bem interessante Bem interessante A abertação do cenário está bonito mesmo E a gente pode ver aqui O Gumball tem Nossa, está bonito Até para a gente ver os monstros também Os inimigos desse sentindo O Jornal vai ajudar armas a grat pressão auryar e o Gumball A combinação do novo sistema de combate e movimento Trava uma presa para o Os personagens precisam de usar suas atividades únicas para resolver histórias, permitindo que os jogadores gostem de divertir aventuras e explorar, onde sempre há algo para descobrir. Alguns das recursos obtidos enquanto explorando com diversos personagens podem ser usadas para criar novas únicas únicas. Por exemplo, os jogadores podem usar as recursos para criar novas as coisas que oferecem novas únicas únicas de benefício comparado com itens regular. Também, o Usopp pode criar bols de trigo que possam criar uma variedade de para usar as aves para fazer, que é uma espécie de crafter. Agora, batalha e aventura. Eu gostei de um sistema de arrependia, estilo bem diferente que você vai poder jogar por tudo. Eu achei bem interessante isso. Como exemplo, durante sua aventura, você encontrará lugares onde você pode campar e ter uma festa. Por ter uma festa, você receberá um bando de bolsas para poder jogar por todos. em seguida. Nossa, mano. Ah, ele usa esse título. Nossa, mano. Que bacana isso. Então, encontrando e derrotando inimigos raros. E, após usar a feitura de partida, os jogadores terão a oportunidade de lutar eficientemente. E, após usar a ferramenta, se uma cena dramática ocorre, você terá a oportunidade de ganhar um sistema mais maior. Estão esses sistemas. Enquanto incorporando o clube, nós proporcionamos uma espécie moderna RPG e uma experiência moderna. E, isso deve terá a oportunidade de desenvolver a continuidade. E, após usar a ferramenta, os fragmentos coletivos de cubos coletivos, enquanto levando os fragmentos durante o curso da história. Um resultado também usa uma espécie moderna de funções que são tradicionais. Em um sistema de sustentabilização, que permite qualquer item que você vai pegar. Tanto tempo que tenha espaço para isso. Cada personagem tem um próprio papel. Deve ser grande mesmo. Grande. Aí, olha o esfregarimento que eu estava falando. Ah, vai ter tipo de balança, HP, ataque, defesa. Nossa, bastante coisa para modificar. Ah, uma espécie de craft. Ah, eu já te posso combinar também. Eu já te posso combinar também. Eu já te posso combinar também. Cada personagem vai expandir enquanto a história se progressa. Ah, a gente pode combinar e mudar equipamentos para construir cada personagem como querem. E terá o tempo para construir o primeiro estilo de jogo. Em uma experiência de customização. Nossa, mano. Tá muito bom esse jogo, cara. Por abençoar tudo que pode acontecer de tanto as experiências da luta e da aventura. Os jogadores podem sobreviver até os desafios mais difíceis. Como as lutas com os adversos inimigos. o mundo do One Piece, então por favor se veja em One Piece Nossa velho Isso aqui é o que eu quero, vai lançar já 13 de janeiro, nossa velho, é isso galera, muito bom mano Muito bom cara, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, vamos lá, resumido, eu gostei bastante, a animação do game, dos personagens também, eu gostei também da outra parte, muito interessante, muito interessante mesmo, é um cenário que está muito bonito também, e vai ter uns inimigos bem diferenciados, vai ter vários chefes também, inclusive um gostei, que vai ter três tipos que vai apresentar essa proposta para a gente, combate de RPG por tudo, exploração do mapa e jogabilidade, eu achei muito interessante também, eu gostei bastante mesmo galera, bem interessante, eu estou muito empolgado este game, Então, e vocês galera, vocês gostaram, vai comprar este jogo, comente aqui nos comentários, tá, para a gente trocar ideia com vocês, beleza galera, é isso, é isso galera, eu vou ficar por aqui, agradeço que o nosso canal fica com a gente, Caso você estiver chegando agora ao nosso canal, seja muito bem vindo, se você está gostando do nosso conteúdo, então se inscreve, e não se esqueça de ativar a notificação, estamos sempre lançando de segunda a sexta, tá, Se não vai ter vídeo, se não vai ter vídeo, vai ter live, vai ter vídeo, e também não vai ter lá, e dependendo das duas situações, e muitas vezes eu acabo recebendo o jogo, eu acabo fazendo logo, o início do gameplay, beleza, e também aproveito, que eu peço com carinho, de todo apoio de vocês, Quem puder deixar o like lá também, e deixa os comentários, que ajuda demais o nosso canal também, eu vou estar sempre respondendo para todos, e marcando que eu gostei, esse comentário, e também as santas sugestões, e críticas, para tratar melhorar o nosso canal aqui, para vocês, que eu posso produzir melhor, beleza, Mais uma vez, tenha boas festas, e boa, feliz natal, da verdade, para vocês, né, e fica com Deus, é isso, fala, até a próxima,